Olá amigos aqui é o Jimmy do canal Jimmy Pimenta e hoje eu vou trazer uma dica de cultivo que é como recuperar orquídea sem raiz mas antes gente eu tô dando uma atualização que eu tô olhando aqui no orquidário gente os caramujos voltaram a atacar olha aqui o que ele fez com essa orquídea que pecado ele comeu aqui no cantinho dela e eu tô olhando que aconteceu isso com essa daqui também olha ali no broto ele comeu mesmo colocando essas bolinhas azuis aqui olha que é o lesmicida eu não sei como eles conseguiram atacar que eu tô cheio das bolinhas azuis olha que eu sempre ponho aqui porque o caramujo vem e come elas e ele ele morre mas tá chovendo tanto que dessa vez eles conseguiram atacar elas comeu a raiz olha é muito triste de ver isso olha que outro acabei de ver ó comeu o brotinho dela eu tô procurando pra ver se eu encontro ele mas eu não então a gente tem que ficar de olho mesmo colocando o lesmicida porque o caramujo ele é terrível olha essa floração que abriu também olha que raiz bonita ela tá aqui nessa coquedama ali olha olha que raízes bonita dela essa ele não atacou não mas vamos a dica de hoje é na verdade eu já dei essa dica aqui no canal olha e eu falei que eu ia mostrar o resultado dela então hoje eu vou mostrar o resultado da felenópolis que tava totalmente sem raízes coloquei aqui ó essas duas falenópolis uma tá nesse potinho aqui pequenininho essa daqui ó as duas coloquei na mesma época não aconteceu nada olha não soltou raiz não sei se ela vai ainda conseguir se salvar mas tá aqui ainda não secou totalmente ó tá bem desidratada porque não tem por onde ela se nutrir mas tá com um pouquinho de água o cuidado é sempre trocar água para não correr o risco de dar mosquito da dengue é como eu consegui colocar ela aqui olha é dentro do vidro e ela ficou assim ela tá com essas duas folhas se não tivesse folha poderia amarrar ela colocar um espetinho em alguma coisa e deixar ela ali eu gosto de sentir firme essa daqui gente olha soltou olha que legal uma raiz deixa eu pôr aqui fica melhor para mostrar olha soltou uma raiz a folha dela que tava desidratada olha já está voltando a se hidratar que legal então já é uma orquídea praticamente recuperada olha o tamanho da raiz ela tava sem raiz nenhuma simplesmente eu coloquei esse vidrinho com água eu trouxe para cá só para poder filmar porque ela fica lá dentro de casa então eu deixo em um lugar mais assombriado olha só raiz que tá encostando ali na água eu não deixo a água acumulando aqui em cima não porque pode apodrecer a água fica só naquela basezinha dela essa daqui até que tá pegando água mas essa não então é uma coisa super simples eu tô colocando só na água mesmo nem raizador tô colocando porque como acho que já tem mais de mês que essa orquídea tá aqui seria muito trabalhoso ficar colocando todo dia em raizador então tô deixando somente na água e agora eu vou já retirar ela não digo hoje mas já tá na hora nesse ponto aqui eu acredito que já posso retirar ela e plantar numa coquedama como essa daqui ó fica mais úmida então eu acredito que ela vai se recuperar fica melhor para ela se desenvolver numa coquedama olha como que essa daqui tá bonita cheia de raízes olha elas gostam muito a raiz até aqui na folha mas o que me deixou triste mesmo hoje foi esse ataque do caramujo que eu não esperava é devido a chuva também é muita chuva eu acredito que pode estar lavando essas bolinhas esses lesmicida e eles estão conseguindo se infiltrar e atacar também tem aqui olha aqui tá soltando haste que bonito esse denfau ele é bem grande e também uma haste dele que tava soltando olha eu não sei que bicho que foi veio ali e comeu não sei se foi caramujo também e essa outra aqui também tá soltando haste olha na coquedama as raízes bom pessoal então é isso foi um vídeo é para fazer uma atualização né que eu já mostrei isso daqui mas é sempre bom dar essas dicas então se tá com orquídea aqui por acaso quebrou ou teve um ataque de fungo morreu todas as raízes corta limpa deixa totalmente sem raízes e põe na água pegando só na base dela um pouquinho ali que de repente ainda consegue se salvar essa daqui deu para se salvar às vezes acontece de não conseguir caso dessa daqui por enquanto eu ainda não consegui então é isso essa foi a dica de hoje até o próximo vídeo